Olá amigos, estou trazendo para vocês em primeira mão as cenas fortes do roubo à agência bancária lá de Aracatuba. Mais de 18 criminosos fortemente armados, com drones inclusive para monitorar a chegada da polícia. Fizeram também pessoas como escudo humano para poderem fugir, muitos tiros e a cidade virou um caos. Vamos ver. Olha lá, estão pegando gente, estão pegando. Olha, era bandido. Estão pegando os bandidos, gente, aqui em Itaveira. Putz, quanta viatura, gente. Filma, Miguel. Não vai dar, está sem pressa, tem que ter pressa. Não vai dar, filmar não, ó. Filhada da puta, agora vocês estão bonitinhos. Não, você não está machucada, você não está machucada. Putz, putz. Ele fez uma barreira com gente, para passar na rua. Ali, ó, não dá para ver direito, estou tremendo muito. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Minha perna está tremendo muito. Meu Deus. Ele fez uma barreira com gente, para passar na rua. Ali, ó, não dá para ver direito, estou tremendo muito. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Minha perna está tremendo muito. Meu Deus. Meu Deus. Agora aqui, perto do batalhão da polícia, velho. O cara desceu com metralhadora, arma, tiro de laser e os caralho a quatro e o bagulho está pegando fogo, truta. Putz, cara, olha ali. E o cara desceu com metralhadora na mão. Ô, moço, e meu hot dog? Putz, cara. Putz, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Os caras fizeram refém ali, mano. Os caras fizeram refém ali, ó. Os caras fizeram refém ali, mano. Os caras estão atirando em tudo aqui, hein, velho. Cara, está tendo tiroteio aqui no centro, velho. Cara, eu não sei o que é. É tiroteio. Olha isso. Olha. Está tendo alguma coisa aqui no centro, cara. Olha onde colocaram os caras lá, ó. Colocaram ali, ó. Tem um cara aqui atrás da caçamba aqui, ó. E o outro está lá atrás do poste. Olha onde está. Olha onde está. Olha onde está. Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Aí ó, Bolívia, final da Bolívia, com a Caliazer Olha lá, CPFL Entendeu? O pessoal bateu o carro, estourou o pneu Trocaram o tiro, olha os tiros Um na porta, o carro é blindado O pneu zoado Quer ver o outro? Tem mais Aqui o outro Aí abandonaram o carro ligado aqui Fecha a porta aí Quer ver? Mais tiro Põe luz aí, por favor Põe luz aqui Põe luz aqui Tem mais aqui, olha O carro é blindado Bateram no poste Passaram agora a pouco aqui do lado de casa Onde eles abriu o buraco aqui, colocaram um adesivo Pra poder trocar tiro de frente Abandonaram o relógio ali Entendeu? Ó Tem carregador aqui, munição Põe a luz ali, por favor Aqui ó Aqui ó Ó, os caras levou tiro, viu? Os caras tomou tiro Ó, tem sangue aqui no carro, ó Ó Banco da frente do carro O idiota é burro pra caralho Com carro blindado Arma pra caralho Ainda toma tiro Aí ó Aí ó Tá sujo de sangue, ó Olha aí Nossa, tomaram mesmo Os caras devem ter se ferrado, hein Ô Quer ver? Aí ó É, eu tenho a imagem lá de casa Você viu? Eu vi Eu tenho a imagem